RKA4JL – Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Hoje, a gente vai falar sobre a pontuação. A pontuação é uma forma de entonar a escrita, dar mais significado para o que está sendo escrito. Assim, a gente consegue compreender e interpretar melhor o texto. Tem vários tipos de pontuação. A gente vai ver aqui o ponto final, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação e as reticências. Essas pontuações são representadas por esses símbolos. Você já viu esses símbolos em algum lugar? Lendo uma história em quadrinhos, algum livro, algum anúncio, eles são muito comuns na nossa escrita. Vamos ler esse trecho aqui do conto Adão e Eva, de Machado de Assis. Nada disso, nem ao ar, nem ao mar, nem à terra, mas estão somente ao Jardim de Delícias, onde estão vivendo Adão e Eva. Adão e Eva? Sim, Adão e Eva. Duas belas criaturas que vimos andar há tempos, altas e direitas como palmeiras? Justamente. Oh, detestos! Adão e Eva? Não, não! Manda-me a outro lugar. Detestos! Só a vista deles faz-me padecer muito. Não há de querer que lhes faça mal. É justamente para isso. Deveras? Então vou. Farei tudo o que quiseres, meu senhor e pai. Anda, dize depressa o que queres que faça. Que mordo o calcanhar de Eva, morderei. Você conseguiu encontrar os símbolos que a gente viu antes? Você percebeu que todos eles têm uma coisa em comum? Os símbolos dessas pontuações vêm no final da frase, mas cada frase tem uma intenção diferente. Essas intenções são marcadas por causa da pontuação. Mas qual a diferença dos significados que cada pontuação agrega às frases? O ponto final, por exemplo, coloca uma intenção mais neutra às frases que ele fecha. E algumas vezes você também vai vê-lo sendo usado para abreviar uma palavra. O ponto de exclamação indica surpresa ou indignação. Pode até mesmo indicar que a pessoa está dando um grito. O ponto de interrogação serve para perguntar alguma coisa. Também pode questionar algo que você ainda não entendeu direito. As reticências podem servir para indicar hesitação. Um pensamento que ficou em aberto tanto porque você parou para pensar, quanto pelo fato de que alguma coisa a mais pode ser acrescentada naquela frase. Ou seja, quando a ideia não foi completada. Pode ser um pensamento que tem uma continuação, mas a pessoa foi interrompida. Então, as reticências vão ser utilizadas em uma pausa, na qual deveria ser dita alguma coisa que não foi. Eu tenho certeza que no seu dia a dia você usa essas intenções na sua fala. Quando você vai dar bom dia, por exemplo, que é uma coisa que a gente fala bastante. A gente pode querer dar bom dia de uma forma neutra. Bom dia! E para colocar isso no papel, a gente usaria o ponto final. A gente pode estar muito feliz naquele dia e querer dar bom dia de uma forma muito alegre. Como a gente coloca isso no papel? Isso mesmo, com um ponto de exclamação. E se alguém dá bom dia para a gente e já são, por exemplo, 4 horas da tarde? A gente vai achar estranho e querer questionar aquela informação. Bom dia! Ou então, alguém te dá bom dia e seu dia não está sendo tão bom assim. Então, você vai responder como se tivesse algo para falar depois, porque o dia, na verdade, não está tão legal. Bom dia! Bom dia! Nesse caso, a gente usaria as reticências. Sua vez! Que tal agora você tentar identificar, nos textos que você lê, o sentido de cada pontuação? Você pode também tentar perceber qual pontuação você usaria nas falas do seu dia a dia e tentar associar um sentido a essas pontuações. Bons estudos e até mais!